Ei Maggie, vaza Eu rebaixei, mas eu tenho a minha moto no engate Minja, CBR, Daytona, R.R. Joga pro alto, joga o joelho no banco, manda um babaloo Fica fácil de 500, quero ver de R1 Segura no freio, troca a marcha, solta o som na caixa Titã, Honda, Bis, 900, esculacha Acelera, zero velocímetro na reta Joga no chão, sente a pressão, entra a direita, liga a seta Rasga 180 na Brasil e cai na Dutra Já quer tudo puta, vai, bota na garupa Minja, CBR, Daytona, R.R. Se jogar na curva, 120, fica leve Se você se atreve aí, vem pro corredor Tira a placa, os pisca, o retrovisor Deixa toda depenada, estilo bandido Tira carenagem, pra enroscar comigo, cê tá fudido Te dou 20 segundos na minha frente Se eu passar quase 300, ai maluco, cê nem sente Estilo motoboy, dou perdido até no gói Se eu ficar de pé, nóis Se eu cair, eu sei que dói Eu tô ligeiro, o meu capacete eu nem uso Deixa o meu motor confuso, no trânsito eu abuso Corto caminho pela calçada, subo meio fio Tô com a preta, jaqueta, só pra fugir do frio Então bandido é nóis mesmo, da leste a zona sul Vendi Ducati, 999 ou de R1 Em um segundo ponto 4 eu, já tô no 100 Levo mais de 5 postes, só no alto esculachei De 1 e 100, sente o ronco, sente a raia busa Empino na chuva, dou perdido, tiro a blusa Rebaixei, mas eu tenho a minha moto no engate Na marginal Pinheiros, tô perdido até no gato Quem é piloto é, quem não é nem se habilita O bagulho é doido, você desacredita Corto relação, desço o louco na paulista Piloto de fuga, vagabundo, eu tô na pista Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, se eu pegar 0,40 De capacete ou não, de bermuda ou macacão Vamos roncar, acelerar, de bangu até o capão Tamo junto, de leste, oeste, norte, sul De Titã, Honda Bis, 500 ou R1 Ali tem blitz, vada Pelo acostamento, tô sem documento E o trânsito tá lento Pega a contramão, no sentido zona sul De Honda Bis, sem chance Mas eu tô de R1, eu tô de moto Negue, fome na Dutra Estilo motoboy, vai, empina com a garupa Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, na 0,40 Ali tem blitz, vada Pelo acostamento, tô sem documento E o trânsito tá lento Pega a contramão, no sentido zona sul De Honda Bis, sem chance Mas eu tô de R1, eu tô de moto Meg, sou mina Dutra Estilo motoboy, vai, empina com a garupa Ronca, acelera, põe 250 Que eu zero o velocímetro, na 0,40 De 900 sou o cara, pego qualquer mina As vagabundas ficam loucas pra botar o rabo pra cima Ouve o ronco do motor, elas gritam, perde a linha Se eu passar só no Totó, ela assiste igual galinha Maria Gasolina, só gosta de safado Eu não tenho sentimento, eu já tô acostumado Vardia é sem chance, tem que ser 7 Ninguém come ninguém, se tiver de mobilete Fico só naquela, ando sempre atento Se um carro me fechar, eu reduzo e só lamento Várias viaturas, no sentido centro Suba brigadeiro aí, vou cair por dentro Desço pela Augusta, pego a 23 Hoje é dia de rodízio, com final de placa 6 Meu percurso é sempre esse, São Paulo, Rio de Janeiro Dona Pisa e sou ligeiro, eu também sou lomboqueiro De pneu slick, piloto na chuva Ponho toca ninja, capacete a luva Entre em qualquer curva, mesmo com areia Jogo ela no chão, eu raspo a pedaleira Sou inconsequente, mas vou olhar pra frente Várias ocorrência, vários acidentes Já perdi uns mano, mas eu não posso parar Tô no estilo motoboy, eu nasci